Por que será que tem que ser assim? Sempre haver guerras, mortes sem fim Se somos irmãos, independente de raça ou de cor Podemos viver num mundo só de amor Quando será que os homens vão entender Que viver em paz é melhor que sofrer Ou para as crianças, de vivenciar tantas atrocidades Plantar esperanças, da flor da felicidade Então não vamos mais Ver o povo morrendo nas guerras Ver o fogo lambendo a terra E assim será melhor Ver as flores cobrindo os campos Ver os homens cantando um canto De paz, de paz, de paz De paz, de paz, de paz O que será que tem que ser assim? Sempre haver guerras, mortes sem fim Se somos irmãos, independente de raça ou de cor Podemos viver num mundo só de amor Quando será que os homens vão entender Que viver em paz é melhor que sofrer Ou para as crianças, de vivenciar tantas atrocidades Plantar esperanças, da flor da felicidade Então não vamos mais Ver o povo morrendo nas guerras Ver o fogo lambendo a terra E assim será melhor Ver as flores cobrindo os campos Ver os homens cantando um canto De paz, de paz, de paz De paz, de paz, de paz E assim será melhor Quem será melhor